Muito bem, voltamos do Fórum Tabelião Pacheco de Medeiros, ao lado do Delegado de Homicídios, Dr. Gleidson de Souza, ele que também vai ser ouvido, ele que esteve à frente da Operação Castelo de Areia. Dr., mais uma vez, seja bem-vindo às redes sociais da Rádio Muriaé. Qual o papel da Polícia Civil nesse momento, nessa primeira audiência de instrução? Então, Gilson, inicialmente a gente presidiu as investigações que culminaram com a Operação Castelo de Areia, e agora a gente pula da fase preliminar de investigação para a fase processual. Aqui a gente figura como testemunha para esclarecer aquelas provas que foram coletadas durante o inquérito policial. Doutor, por que o policial que foi preso nessa operação foi desmembrado da audiência de hoje? Então, Gilson, a princípio o entendimento do Ministério Público foi de que ele teria cometido crime militar. E como aqui a gente só julga crimes comuns, o processo dele foi remetido para o Justiça Militar em Belo Horizonte. Qual o crime que pesa nesses 13 que estão aqui hoje? Então, organização criminosa, lavar engenheiros, corrupção ativa, tráfico de drogas, lavar engenheiro, organização majorada e qualificada entre outros delitos. Obrigado, então, doutor Gleidson, delegado de homicídios aqui da cidade de Muriaé. E dentro de instantes, começa aqui a audiência de instrução, essa primeira audiência de instrução no Fórum Tabelião Pacheco de Medeiros. Obrigado. Obrigado.